Música Bem-vindo a mais um Chapéu do Presto E hoje é um Chapéu do Presto Extra Um episódio extra que eu modifiquei um pouco o calendário Normalmente de quinta a gente tem programas sobre a Marvel Mas eu deixei o programa da Marvel para amanhã, para sexta-feira Porque ontem um autor de quadrilha nacional O Marcos Leopoldino da Risco HQ Um coletivo de quadrinhos que eu gosto bastante Já falei sobre alguns quadrinhos naqueles episódios de quadrinhos nacionais Ele entrou em contato comigo Porque amanhã, sexta-feira, ele vai lançar um novo quadrinho Uma nova revista pelo Catarse Que chama Todo Ouro Que Puder Carregar E a ideia de falar hoje, assim, uma edição extra, super rápida É que começa amanhã, dia 27, sexta-feira Sexta-feira, dia 27 de novembro Mas é a última sexta-feira do mês de novembro Que é o Black Friday Então, nas primeiras 24 horas A revista vai estar mais barata Ela vai estar a R$30,00 com frete grátis Uma revista de 60 72 páginas em preto e branco Com algumas brincadeiras de um amarelo Tem a cor amarela em alguns pontos bastante específicos É um destaque narrativo Faz parte da história E aí tem várias recompensas Eu vou deixar o link aqui embaixo Para vocês entrarem e se prepararem Para sexta-feira O projeto finalmente vir ao ar E aí poder comprar mais barato Mas, para fazer esse vídeo Ele não simplesmente falou Ó Presto, faz um vídeo para mim Sobre a revista Só para chamar a atenção Ele me mandou a revista Pelo menos na versão PDF Ou seja, já está pronta Tem entrega prevista para o dia Para o dia não, para o mês Para janeiro de 2021 Mas isso aí é só questão de gráfico Porque a revista já está Inclusive revisada Ela está perfeitinha, pronta Só para ser Só falta ser impressa Pelo que deu para perceber E é uma revista bem bacana É uma revista de aventura Que faz tempo que eu não leio Faz tempo que eu não vejo Filme de aventura tão interessante Nessa linha Mais numa pegada em Diana Jones Embora, se eu for pensar Em algum filme de aventura contemporânea Eu sempre penso Em alguma coisa voltada Para aventura e comédia Como é Jumanji 1 e 2 Que são muito legais Mas aventura mesmo Apenas com alguns toques de humor Toques de drama Toques de terror Como a gente tinha em Diana Jones Faz tempo que eu não assisto E quando eu comecei a fazer Esses vídeos sobre quadrinhos nacionais Um dos gêneros Que eu chamava atenção Que eu queria ler mais Era terror E agora tem bastante coisa de terror E eu gosto bastante Eu sempre estou comprando Mas um outro gênero Que eu também curto E faz tempo que eu não vejo É justamente o gênero de aventura A aventura saindo de super-heróis Uma aventura mais Pé no chão Ou não precisa ser necessariamente Pé no chão Mas uma aventura Sem super-poderes E é justamente isso que a gente tem Em todo ouro Que eu puder carregar O nome da revista é muito grande E como eu não estou com ela em mãos Eu sempre tenho que ler Para lembrar o título Mas faz completo sentido Esse título A gente acompanha um escritor Que está buscando inspiração É um escritor já de sucesso Ele fez algumas fantasias E de repente Lendo na internet Na passada de notícias Na internet Ele vê uma notícia Da sua cidadezinha Uma cidadezinha do interior Que ele morava Quando criança E saiu de lá Misteriosamente Simplesmente saiu de lá A gente descobre Que existem motivos maiores Para ele ter cortado ligações Com a sua antiga cidade Mas ele Durante a leitura Da notícia Fala sobre uma criança Que estava perdida na floresta E ela encontrou a ossada De alguém Que tinha morrido Trinta anos antes Esse alguém Chama Tobias Ele era um fazendeiro Que vivia nessa cidade E enriqueceu De repente Do dia para a noite Encontrando O que ele diz ser Ouro No meio da floresta Então ele sempre voltava Para a floresta Para encontrar Esse outro Veio de ouro Moedas Não se sabe exatamente O que era Mas um dia Ele não voltou mais Desapareceu E ele virou De história Ele virou lenda E aí isso foi Premiava todo o imaginário Dessa cidadezinha Para quem já viajou Para Minas Gerais Principalmente Pelo menos A minha relação É muito mais Com as cidades históricas De Minas Todo guia turístico Vai falar sobre Uma lenda De pessoas Que encontram ouro Enterrado em algum lugar Ou então Ouro ou diamante Seja enterrado Seja dentro de paredes Que foram escondidas Por escravos Por fazendeiros Por qualquer pessoa E que foram esquecidas E estão lá Isso é horrível Porque provoca uma onda Teve vários momentos Que provocou uma onda De pessoas Destruindo patrimônio Procurando paredes E só encontrava barro Que são justamente As paredes As paredes de taipa Que fazem a maioria Dessas Dessas Residências Essa lenda Desse Tobias Perdido na floresta Ela também trouxe Vários aventureiros Para a cidade E no momento Que ele foi encontrado A cidade Começa a trazer A receber Mais e mais aventureiros Em busca de ouro Quem que não quer Enriquecer facilmente Encontrando moedas E pepitas E qualquer coisa Assim Do nada O escritor O protagonista Vai para lá Ele chama Bernardo E aí quando ele chega Na cidade A gente começa a descobrir Algumas coisas Sobre o passado dele Que ele já Ele era uma pessoa Querida na cidade Ele tinha um irmão Mas o irmão dele Morreu em determinado momento E ele quis abandonar tudo Por isso que ele desapareceu Tem uma antiga amiga Barra namorada Que mora ainda na cidade E bem A história vai se desenvolver Com a gente descobrindo mais Sobre o passado Desse Bernardo E sobre essa Essa lenda local O Marcos Leopoldino Que é o autor Ele mistura muito E ele conta isso No projeto do Catarse Muito da memória dele De quando ele vivia Numa cidadezinha pequena Na verdade No Rio de Janeiro Em Macaé Se eu não me engano E lá existia uma lenda Sobre um fazendeiro Que se perdeu na floresta E desapareceu 50 anos atrás Essa lenda Ela é misturada Com alguns elementos folclóricos Como a mãe do ouro Isso A mãe do ouro Que é do folclório luso-brasileiro Um tipo de um espírito Que aparece E indica locais Onde possa Possa ter ouro Mas na verdade Ela está testando as pessoas Testando a ganância Das pessoas E fazendo elas Se perderem Fisicamente E mentalmente Psicologicamente No local Onde ela vai procurar ouro Aquela febre do ouro Que a gente Conhece Conhece bastante de várias De várias histórias reais Ou imaginárias Ou fantásticas Outro elemento Que ele insere É um elemento de física Que é o arco elétrico Que ele se forma entre São relâmpagos Que se formam entre montanhas Energia estática Carregada Acaba provocando Essa descarga De energia Entre montanhas Ao invés de ser Com as nuvens Então ele mistura Vários elementos O Marcos Leopoldino Para construir esse roteiro De aventura Com elementos de terror Talvez Mas eu acho que é muito mais Uma aventura Oitentista Que vai mostrar Essa coisa da ganância Humana E tentar Vencer A própria ganância Aceitando As suas A sua própria vida Aceitando as coisas Que você Que você já conquistou Sem precisar Ter esse enriquecimento Irreal Do nada A arte É do Daniel Franco Um autor Que já vem trabalhando Tanto no mercado nacional Ele tem pouca coisa No mercado nacional Mas tem alguns trabalhos No mercado internacional Nos Estados Unidos Fazendo desenhos Para algumas editoras E o Daniel Franco Ele consegue passar Uma narrativa Muito interessante Muito dinâmica Muito cinematográfica Justamente Para você ler 72 páginas Em questão de minutos É muito rápida a leitura É muito envolvente A leitura Eu gostei Bastante da revista E como eu disse No Catarse A partir de amanhã Dia 27 de novembro 27 de novembro de 2020 Espero que vocês estejam Assistindo em 2020 ainda Aproveitando a Black Friday Vai ser 30 reais Com frete grátis Que eu anotei Mas tem outras Outras formas De recompensa Com sketchbook Páginas originais Tem um pin Aquele broche metálico No formato Da moeda de ouro Que é encontrado Durante a aventura Enfim Entre no link Aqui do Catarse E explore Leiam Sobre a revista Tem inclusive Baixar as primeiras páginas Para ler Ver um pouco da arte E ver um pouco do que Do que a história Proporciona No próprio site Do Catarse Enfim Entrem lá E eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado Pide o curta o vídeo Assine o canal Assine o Jopra do Presta No Facebook Compartilhe esse vídeo Para ajudar A disseminar O quadrinho nacional E esse Catarse Que está chegando Logo amanhã Também tem o link Da Amazon Essa Amanhã Sexta-feira Black Friday Promoção Espero que tenha promoção E tal Mas Se tiver que escolher Entre Black Friday Como eu já disse No vídeo De ontem De quarta-feira Se tiver que escolher Entre Black Friday E Catarse Mesmo que eu ganhe Com Black Friday Alguma coisa Nem que seja Alguns centavos Alguns reais Reazinhos Privilegiem o Catarse Privilegiem o Mercado Nacional Os autores nacionais Que tem muito projeto lá Falei que tem vários projetos Encerrando Nesse mês De dezembro No vídeo De ontem Mas Também tem vários projetos Começando Como esse Do coletivo Do risco HQ Então é isso Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau